E se eu desfazer Não é do seu jeito, não é do jeito Deixa Deus fazer Mas amanhã vai entender É melhor enxergar Então pra que temer E quando Ele cuida, tu volta ao andar E quando Ele cuida, te dá com sua estrada E quando tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da família Cuida do trabalho Cuida da tua vida E quando tu adora E quando tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Viva tua vida E quando tu adora, Ele cuida de você E quando tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da tua família Cuida do trabalho Viva tua vida E quando tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua vida E quando tu adora, Ele cuida de você E quando tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua casa Cuida da tua família E quando tu adora, Ele cuida de você Cuida da tua família E quando tu adora, Ele cuida de você 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 Legenda Adriana Zanotto